Olá pessoal, estou de volta e vamos saber o que vai acontecer em Fina Estampa. Capítulo atualizado de quarta-feira, dia 10 de junho. Agora vejam só essa pessoal. Tereza Cristina revela para o mordomo que matou a jornalista Marcela Coutinho. Crô fica apasmo com o que houve, mas se mantém fiel à jacaroa. Tudo começa logo após o mordomo ver cartazes de Tereza Cristina disfarçada de peruca loira, exatamente como ela estava quando matou a jornalista. Os cartazes estão sendo espalhados pela cidade. A mãe de Patrícia deixa transparecer seu desespero. Impressionada por Crô, acaba assumindo o crime. Tereza Cristina fala Eu matei aquela fofoqueira, chantagista e intriguenta, assume ela. Desesperado, Crô fala Acho que vou desmaiar e vomitar, reage o empregado. A patroa insiste em contar todos os detalhes do assassinato. Ao ouvir tudo, Crô fica chocado ao saber como sua patroa matou Marcela e fala Meu Deus, você fez um verdadeiro filme de terror, dirá ele. Apesar da monstruosidade de Tereza Cristina, Crô permanece fiel à patroa e fala Eu estou contigo, minha rainha, e não abro mão. Não vamos perder nem mais um segundo e tratemos agora mesmo de arrancar todos aqueles cartazes que estão na rua, dirá Crô, Deixando Tereza Cristina feliz e protegida. Já em um outro momento, a procurada pela polícia, junto com seu fiel empregado, vão pelas ruas do bairro, atrás dos cartazes da loira do hospital. Que é, na verdade, a própria mãe de Patrícia, disfarçada no dia em que matou sua amiga jornalista. Ou diz que denúncia está atrás da mulher misteriosa. Afim de se livrar da polícia, a vilã quer tirar de circulação todas as fotos do disfarce que usou para acabar com Marcela no hospital. O mordomo e a patroa arrancam diversos cartazes. E Crô aparece com uma espátula para ajudar no serviço. E ainda falando do capítulo do dia 10 de junho, Teodora recupera misteriosamente uma peça do tesouro que lhe foi roubado. A faxineira do hotel fica cismada quando encontra uma das valiosas miniaturas chinesas, que vale 50 mil dólares, dentro do armário. A loira aparece para mais um dia de trabalho no hotel. Atrasada, ela leva o puxão de orelha da chefe das camareiras. Teodora se prepara para vestir seu uniforme. Ela abre o armário e tem uma grata surpresa. Uma peça do tesouro chinês está sobre sua roupa. Sem acreditar, Teodora fala. Não é possível, diz ela para si mesma. A loira revira o armário, mas não há mais nada lá dentro. Cismada, Teodora fala. Será que vão me devolver todas? Uma a uma? Diz a loira, que veste o uniforme e olha em volta para ver se não está sendo vigiada. Toda feliz, ela coloca a miniatura no bolso e fala. Outra bobeira, eu não marco. Você vai comigo. Finaliza ela. E tem mais. Amália aos prantos ao visitar Rafael na cadeia. A jovem promete esperá-lo sair do presídio, mas a situação a deixa abalada. A filha de ouro de Griselda não se aguenta de preocupação e vai visitar o namorado na prisão. Ao ficar cara a cara com Rafael, a moça diz que também está sofrendo muito com toda essa história. Abatido, o jovem pede mais uma vez para a amada esperar que ele saia da cadeia. E ela garante que vai estar com ele. O tempo da visita acaba e antes que ela vá embora, o ex-gerente pede para ela não ir atrás dele na penitenciária e fala. Olha, meu amor, eu peço por favor, eu não quero que você me veja lá. Suplica a ele. A irmã da Quinzé é levada para fora pelo policial, chorando muito. E ainda no capítulo de quarta-feira, Juan Guilherme e Letícia decidem se casar em menos de um mês. Os dois apaixonados trocam juros de amor e comemora a decisão. Cada vez mais apaixonados, Juan Guilherme e a professora trocam declarações de amor no apartamento de Vilma. A filha de Letícia, que presencia todo o chamego, brinca dizendo. O dono da loja de motos aproveita o momento para perguntar se Carolina também acha pedido de casamento ridículo. Vilma logo se mete na conversa e sugere que eles marquem a data para daqui a um mês. O empresário então fala. Então está decidido. Mês que vem, nós casamos. Finaliza Juan Guilherme, todo animado. E ainda no mesmo capítulo, a filha de Tereza Cristina aceita namorar Alexandre. Ao tenor escondido, houve a decisão da ex-namorada. O professor beija a Patrícia e promete dizendo. Isso é apenas uma provinha rápida, o resto fica para mais tarde, diz ele. A estudante pediu um tempo para pensar se toparia namorar com o professor. Agora, finalmente, ela decide aceitar. Quando ela dá a notícia a Alexandre, o tenor escuta tudo escondido. Com ódio, ele vai embora dali. Feliz, o professor tasca um beijão na aluna e declara dizendo. Isso é apenas uma provinha rápida. O resto fica para mais tarde, afirma ele. E nos próximos capítulos, Tereza Cristina rasga a camisa de René na festa de Griselda. E Pereirão faz barraco na casa da rival. A festa de Griselda, enfim, na estampa, nem bem começa e já tem o maior barraco. Enquanto ela e René trocam carinhos. Tereza Cristina adentra o salão e assiste a tudo. Com seu ar de superioridade e ironia. A socialite chega a ser recebida por Griselda, que como boa anfitriã, vai cumprimentar a convidada. Mas a peru avança em direção ao ex-marido. O insulta, agride e acaba rasgando sua camisa. Quando termina, se vira e vai embora, como se nada tivesse acontecido, para o espanto de todos os presentes. Só que Griselda não deixa barato. Ela vai até a mansão da rival, que também está promovendo uma festa e faz um tremendo barraco. Griselda vai até a mesa e pega a toalha numa das extremidades. Tereza Cristina percebe que Griselda, tensionada a fazer, e ainda tenta fazer sinal com as mãos para impedi-la. Mas é tarde. Pereirão puxa a toalha, levando tudo o que está sobre ela ao chão. E também nos próximos capítulos de Fina Estampa, Alexandre vai flagrar Patrícia Antenor se beijando. Tudo começará quando o estudante descobrir o segredo de Tereza Cristina. Ele conversará sobre o assunto com Daniel, na biblioteca da faculdade. Patrícia chegará e perceberá que eles estão falando sobre sua família. Ela vai insistir para saber o tema do papo. Antenor acabará contando para a ex tudo sobre o passado de sua mãe. Patrícia ficará muito abalada ao ouvir a verdade e fala. Então quer dizer que minha mãe não é quem ela diz ser? O meu irmão não é quem ele pensa que é? E eu já não sei mais quem eu sou, diz ela. E Antenor fala. Mas eu sei, Patrícia. Para mim, você vai continuar sendo a mesma Patrícia de antes. E isso é mais importante do que qualquer coisa entre o céu e a terra. Porque eu te amo, dirá o rapaz. Os dois, então, vão se beijar demoradamente. Alexandre aparecerá e verá tudo. Mas, chateado, irá embora sem dizer nada. E para finalizar, Griselda deixará Teodora chocada com uma revelação. Tudo começará quando Ferdinande contratar uma mulher para seduzir Fikin Zé, dopá-lo e jogá-lo desacordado numa piscina. Porém, o plano dará errado, já que Teodora conseguirá salvar a vida do ex. Até que certo dia, Kizé verá o capanga de Tereza Cristina conversando com a tal mulher. E a reconhecerá. Ele contará para Griselda, que resolverá tirar satisfações com o vilão sobre seu envolvimento na tentativa de assassinato. Ferdinande ficará furioso e ameaçará agredi-la. Neste momento, Teodora aparecerá e partirá para cima do criminoso para defender a ex-sogra. Ela acabará se ferindo na confusão e Griselda a levará para sua casa para fazer os curativos. As duas, então, terão uma conversa amistosa. Olhando para a loira, Griselda fala... Eu queria entender, Teodora, por que você se atracou com aquele desgraçado do Ferdinande? Perguntará Griselda. Teodora afirmará que se identificou. Ao ver a ex-sogra defendendo o filho, já que ela também é mãe, Griselda ficará em silêncio e a moça se revoltará dizendo... Só falta você dizer que eu também fiz isso por interesse? Griselda, então, fala... Não, eu acredito em você. Dentro de você, existem duas Teodoras que vivem as turras. Uma boa e outra má. A má já esteve por cima da carne seca. Agora eu acho que é a boa que está ganhando essa parada. Afirmará ela, deixando Teodora chocada. Bom, pessoal, por enquanto é só. Deixe o seu like. Isso ajuda muito o canal. Tchau e até a próxima!